O Lula é esse encantador de serpente, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, quanto a...